A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra, a todo o globo da terra, a todas as nações, a todos os países, a todos os estados do Brasil, a todas as cidades do estado de Goiás, esse dia glorioso e majestoso, tarde, domingo, primeiro dia da semana, Deus poderoso, glorioso e majestoso, que nos traz paz e alegria em sua palavra, lume para o nosso coração, que ilumina o nosso coração, ao iluminar nosso coração, ilumina nossos passos, o Deus poderoso que mandou seu Filho unigento, Jesus Cristo, que a todo que nele crê, todos, todos que nele crê, tenham a vida eterna, que não pereçam, mas tenham a vida eterna, um Deus glorioso que colocou em meu coração nessa tarde uma revelação gloriosa, vida, vivendo o amor de Deus em Cristo, o amor mais do que as coisas acrescentadas, que a palavra de Deus diz em Mateus 6, 33, mas um amor glorioso, majestoso, de contentamento, alegria, ao recebermos o socorro nas adversidades, ao sermos socorridos quando precisamos e necessitamos na alma, muitos têm achado que os acrescentados podem nos acrescentar de dentro para fora, mas somente o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus glorioso em sua palavra majestosa, a revelação dela em mim, para mim, a povos e nações do Deus Altíssimo nessa tarde gloriosa de domingo, a quantas são as pessoas que nesta hora, e tantas quantas são, que estão em sofrimento, em tristeza e angústia na alma, que buscam complemento em todas as coisas acrescentadas pelo Deus Pai, nas coisas que Ele criou na excelência, mas tantas são as que não conseguem encontrar, a paz que só Cristo pode nos dar nesta hora, a salvação de toda e qualquer enfermidade, cura a vida gloriosa, majestosa do Deus Pai no Filho, o resplendor da glória que há vida e há vida com abundância, e o Senhor declara em João 10, 10, um Deus poderoso, glorioso, majestoso, cheio de resplendor em meio às tristezas, de circunstâncias não parecendo ser favoráveis às diversidades, encontramos a paz do Senhor Jesus na palavra de Deus, no acalinto, na voz do Evangelho, socorro, auxílio bem presente nos momentos de tribulação, quando o Senhor está mudando toda a nossa vida através de circunstâncias e adversidades, a qual resistimos com toda a força de Cristo Jesus, que resistiu ao mal e foi para a cruz, e ao vencer está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós, glorioso Deus e majestoso, a palavra do Senhor que vem em revelação a benefício de todos quanto a ouve e recebe, a famílias e povos e nações de todos os reinos que existem sobre a terra, constituídos pelo Deus vivo, a cada vivente, a igreja do Senhor Jesus, os tabernáculos de Deus, que são o nosso coração em Deus. Atos dos Apóstolos 8, versículo 14 a seguir, glória, 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 que quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, já deixe de princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que faça o comentário, que compartilhe, 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 ao que vai ouvir nesta tarde, boa tarde, ao que vai ouvir à noite, boa noite, e ao que vai ouvir nos próximos tempos, em todo o tempo, em todo o momento de manhã, bom dia, bom dia, vivendo o amor de Deus em Cristo Jesus, na revelação da grandeza e da majestade de um Deus poderoso, na graça de Jesus Cristo alcançada pela fé, ao vermos a cruz vazia e entendermos que toda a plenitude da graça, da alegria, do amor maravilhoso, incondicional do Deus Pai no Filho Jesus Cristo, a cruz vazia, o Cristo ressurreto, a direita do Pai que intercede por nós nesta hora, aonde a minha voz chegar nos hospitais, aonde a minha voz chegar em todo canto, perto ou longe, glória, 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 aleluia, a satisfação, a alegria, vivendo o amor de Deus em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, atos apóstolos 8, 14, segui, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor talvez te seja perdoado o entendo do coração, pois vejo que está em féu de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul. No caminho que desce Jerusalém a Gaza, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha descendo, ele se levantou e foi. Este se acha deserto, ele se levantou e foi. E eis que um etíope é nuco, alto oficial, de cadência e rainha dos etíopes, o qual era superintendente, todo o seu tesouro, que vinha a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e assentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a pregação? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eu nuco disse a Felipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então Felipe explicou que começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então Felipe explicou e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Segundo, eles caminham afora, seguindo eles caminham afora e chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eu nuco, eis aqui, que impede que seja eu batizado. Felipe respondeu, é lícito se crês. De todo o coração, e respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eu nuco. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eu nuco. E ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, mas Felipe veio achar-se em azoto, e passando além, evangelizava toda a cidade até chegar à Cesareia. Glória, 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 Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, que habita entre nós, tarde gloriosa, primeiro dia da semana, dia de congregar, receber a palavra, dia de ser admoestrado, disciplinado, guiado, transformado pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. Graça e paz a todos, nessa tarde gloriosa e majestosa e resplendorosa, na simplicidade de toda a criação de Deus sobre a terra. Aleluia, aleluia, aleluia.